Olá meus amados, 21 de maio, Diário da Misericórdia com Santa Faustina. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando e meditando juntos nos parágrafos maravilhosos deste livro de Santa Faustina. Hoje nós vamos meditar no parágrafo 386. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu, para que a terra não duvide da sua bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. É um só e o mesmo pelos séculos, e nada se pode opor à sua vontade. Dentro de mim sinto uma força maior que a humana. Sinto a coragem e a força que me vem, através da graça que habita em mim. Compreendo as almas que sofrem contra toda a esperança, pois experimentei em mim mesma esse fogo. Contudo, Deus não permite sofrer além das forças. Muitas vezes vivi esperando contra a esperança, e levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Faça-se em mim o que Ele decidiu desde os séculos. Então olha só que bonito, Santa Faustina começa, né? Dizendo que nada pode se opor à vontade de Deus. Amado irmão, amada irmã, se Deus tem um plano para a tua vida, se a vontade de Deus está sendo desejada no teu coração, tenha certeza que nada pode se opor a essa vontade de Deus sendo realizada na tua vida. Tenha plena certeza. E aqui ela diz o seguinte, que ela sente dentro dela uma força maior do que a força humana. É a força da graça. Quantas vezes você superou momentos difíceis porque você pediu essa força para o Senhor? E depois que você atravessou aquela dificuldade, você olhou para trás e pensou, nossa, eu não ia ter conseguido fazer tudo isso sozinha. Foi Deus. Foi a graça de Deus. Foi a força da graça dentro de mim. Eu já tive várias experiências assim, e eu acredito que você também. Porque nós não somos nada sozinhos. Jesus já nos disse no Evangelho, sem mim, nada podeis fazer. Então, por nós mesmos a gente não poderia fazer nada. Mas a graça de Deus trabalhando em nós, agindo em nós, sim, pela sua força nós podemos tudo. Porque São Paulo nos diz, tudo posso, naquele que me fortalece. Então, é a força, é a confiança de Deus agindo em nós. Na força de Deus agindo em nós, que nos garante, que nos sustenta. E ela sente essa força dentro dela. Essa mulher frágil, doente, quase uma analfabeta. Ela conseguiu levar adiante, levar a termo, a missão que Jesus instituiu para ela. A missão de levar a mensagem da Divina Misericórdia. Instituir a festa da Divina Misericórdia. Espalhar a devoção, espalhar o terço da Divina Misericórdia. Tudo começou com ela. E hoje está espalhado pelo mundo todo. Foi ela sozinha que fez isso? Jamais. Foi a força da graça. Vamos pedir para Jesus hoje, neste dia, derrama sobre nós, Senhor, a força da graça. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.